Olá pessoal, boa tarde. Está começando mais um Dicas de Pesca para vocês, tá? Eu sou o Ricardo Ribas e vou mostrar para vocês como fazer o nó de sangue, tá? Um nó muito usado para emendar uma linha na outra, tá? E também para fazer nós para anzol, para encastuado, tá? Para diversos tipos de coisas, tá? É um nó muito bom também, tá? Então vamos demonstrar novamente aqui para a nossa ilustração. Vamos voltar para o barbante, fica mais prático de ver. E para o nosso anzolzinho feito de arame, né? Mas serve para visualizar melhor. Eu acho que particularmente fica bem melhor para a gente poder exemplificar o que a gente quer fazer, tá? Outra coisa também, eu vou ensinar também já como deixar envenenado. Às vezes o anzol vem de fábrica num sentido, né? Ele muito reto e eu vou mostrar como é que se faz para deixar ele envenenado, tá? Para ele ficar bem mais fisgador. Então vamos lá. Para o exemplo do nó enforcado, A gente faz o que? A sua linha que vem do seu carretel, sei lá, vamos lá. Você vai pegar ela, você vai passar por aqui, ó. Novamente, pergolhar o fronte até a ponta, até o... A ponta do anzol, tá? Então vamos lá. De baixo para cima, vem até aqui. Vem até a ponta do anzol, retorna, tá? Retornou? Você vai fazer isso aqui, certo? Voltando, sentido molhete, carretilha. Dá quatro voltas. Uma, duas, três, quatro. Fez as quatro voltas. Você vai colocar entre a curva que você deixou e o anzol, tá? Fez isso aqui, você vai puxar. Segura e puxa. Certo? Molha-se, né? E dá o aperto final, tá? Vai ser isso aqui. Parecido com o anzol enforcado, só que é diferente um pouquinho. É um pouquinho mais fácil de fazer, tá? Não tem tanta complicação. Vou soltar aqui novamente, para a gente fazer novamente, para vocês verem como é que se faz, para não ter erro, tá? Então vou mostrar aqui. Vou soltar aqui a linha. É um pouco meio complicado, mas dá para soltar. Isso aqui porque eu estou usando o barbante. Logicamente, depois de feito, só cortando. Não tem mais jeito, não. É um anzol também que não falha, tá? Vamos lá. Novamente. Sua linha passa pelo olhão do anzol, de baixo para cima, de encontro com a ponta do anzol. Puxa, volta, sentido, molhete, carretilha. Feito isso, segura aqui no olhão. Dá quatro voltas. Uma, duas, três, quatro. Fez as quatro voltas, retorna para perto do olhão. Assim você vai colocar entre a linha e o olhão do anzol. Certo? Fez isso? Puxou, salivou, puxa novamente. Não dá trampo, não soqueia. É para puxar. Puxou? Se quiser você pode ajustar, mas não com a unha, tá gente? Com a ponta dos dedos você segura e puxa. Vai ficar assim. Corta-se a parte excedente, deixando os dois milímetros, tá? Cortou. Tá feito. Agora o que eu prometi? Tá? Vai ficar assim. Se a gente vai ficar desse jeito aqui, tá bom? Como é que você vai envenenar? Muito simples. Você vai pegar o seu alicate. Você jogou lá e tal. E o peixe você sentiu bater, chegou atrás dele e escapou. Então é porque o anzol precisa ser envenenado. Você vai pegar o seu alicate. Você olha para o seu anzol e vai estar reto. Você vai pegar ele aqui assim na ponta do anzol. E vai dar uma torcidinha para fora. Então o que acontece? Ele vai ficar meio torto. Não sei se dá para vocês verem bem aqui. Não vou tentar girar. De reto vai ficar meio tortinho. A ponta meio para fora. Por quê? O peixe quando bater, ele vai se fisgar novamente. Por quê? Ele vai achar que ele batendo aqui. Se ele se esmai de bater desse lado, o lado que você entortou, ele vai se fisgar de uma vez. Se ele bater do outro lado, não vai sentir nada. Ele vai tentar de novo. No que ele tentar de novo, ele vai furar. Vai se furar e vai ficar ferrado. Tá? Então, está feito. Essa é mais uma dica do Dicas de Pescas. Se quiser deixar um comentário, baixa o vídeo. Posta no joinha. Tá? Vou deixar novamente o meu site, o meu blog aí para o pessoal aí. Se quiser se informar, quiser perguntar alguma coisa, vou deixar também meu e-mail pessoal para vocês, se quiser passar alguma coisa para mim, perguntar, qualquer dúvida que vocês quiserem tirar, é só deixar lá no comentário para a gente. Tá bom? Beleza, pessoal? Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.